A equipe da WebTV JF Diário esteve na última quinta-feira 9, acompanhando o ônibus Lilás do Governo do Estado, que veio através da CEMAC, Coordenadoria de Mulheres de José de Freitas. Serviços como cortes de cabelo, embelezamento, palestras sobre a violência contra a mulher, testes de saúde, defensoria pública, conselho tutelar, previdência social, dentre outros temas, estiveram expostos durante todo o dia da escola Firmo José da Cunha naquela comunidade. Conversamos com algumas autoridades que estiveram presentes. Agradecemos muito a recepção que a comunidade EMA, que o município de José de Freitas tem realizado, e tem abraçado o enfrentamento às violências. Trazer essa discussão junto à comunidade mais afastada do município é um compromisso de todas as instituições que aqui estão para trabalhar a política de enfrentamento às violências contra as mulheres. Estamos aqui com o município, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e demais órgãos do município, do Estado, em conjunto para fazer esse mesmo trabalho. E trazendo e aproximando os serviços que são costumeiramente ofertados dentro do município para as comunidades também. Parabéns à comunidade EMA pela recepção, pela organização e pelo compromisso em enfrentar a violência contra a mulher. É um momento importante, né, Alexandre? É a maior comunidade da região, da zona rural de José de Freitas, recebendo o ônibus lilás, que é uma luta bastante importante. E o prefeito Rogeliano tem dado apoio através da coordenadora da mulher, da nossa amiga Socorro Cruz, que está à frente. E temos que dar um basto em José de Freitas, né? E essa semente, ela foi plantada. Está sendo, é, está crescendo, está aumentando a visão de Freitas, a coragem da mulher para ela poder denunciar, para ela poder falar das situações constrangedoras que às vezes acontecem na vida pessoal particular. Mas a gente crê que com a coordenadoria da mulher, com essas ações sociais, e aqui na comunidade EMA, que é na zona rural, é também muito importante, vai dar o pontapé inicial para que a gente possa ter essa diminuição na violência contra a mulher em José de Freitas, né, em nosso município. Queremos dizer assim, que essa parceria, ela se faz de inteira e fundamental importância. Por trazer esclarecimento para a comunidade como um todo, por gerar também alguns serviços, que às vezes as famílias, as pessoas estão pendentes, como a retirada de documentação, mas principalmente o foco principal, que é de trazer esclarecimento sobre as leis existentes, sobre a busca por seu direito. Então fica aqui uma semente. A sociedade precisa, cada dia, estar mais interlaçada, unida em prol da conquista do seu cuido e do seu bem-estar. Então fica aqui essa deixa muito grande. Nós ficamos felizes de estar com essa parceria, com o governo do Estado e recebendo o total apoio da Prefeitura Municipal. Isso engrandece a região e engrandece a sociedade como um todo. A importância de um movimento como esse, uma campanha como esse, um projeto como o Agosto Lilás, que traz cidadania, conhecimento para a população da comunidade EMA, sobretudo para as mulheres, é de um grande significado, porque combater a violência contra a mulher é necessário todos os dias. E levando a educação, cidadania para a nossa população, sim, nós iremos melhorar e diminuir os índices de violência na nossa cidade. Parabéns ao prefeito Roger, parabéns ao secretário Antônio Abreu, parabéns à secretária de Ação Social Fátima Pinto, por nos proporcionar esse momento. E claro, parabéns ao governo do Estado, que é uma rede, na verdade, de trabalho, e que faz com que essas políticas públicas possam estar realmente sendo feitas em nosso município. O ônibus lilás que traz ações para a população, tira carteira de identidade, um dia de beleza, saúde, teste, vacina. Então é uma promoção muito boa do governo do Estado para os nossos municípios, para que as pessoas consigam ser atribuídas a esse ônibus lilás, que dê valor às mulheres vítimas de violência, e que elas possam se sentir mais mulheres, mais à vontade, mais livres para fazer o que quiserem, trabalhar de forma digna e serem respeitadas pelos seus companheiros, porque nós mulheres nos merecemos. A importância da vinda do ônibus lilás para José de Freca, em especial porque ele veio para a zona rural, onde nossas mulheres precisam de maiores informações sobre a violência contra a mulher, sobre os tipos de violência contra a mulher. E esse ônibus, ele abraçou essa causa, para dizer não à violência contra a mulher, para que a mulher possa ter a liberdade e a consciência de dizer não à violência contra a mulher. Então esse ônibus é de fundamental importância para o desenvolvimento das políticas públicas para as mulheres do município de José de Freca. O ônibus lilás percorre todo o estado do Piauí e pertence à Coordenadoria de Mulheres do Estado. O evento teve início por volta das 9 da manhã, finalizando às 17 horas. E apenas duas horas. E aí E aí E aí